É hora de conferirmos o que de melhor aconteceu no melhor basquete do mundo nesse sabadão. Começamos com Orlando Magic e Atlanta Hawks. Os Hawks acabaram vencendo por 113 a 86. Tim Hardaway e Paul Millsap lideraram com 21 pontos cada. Passamos para Detroit Pistols e Indiana, sexta vitória consecutiva do Indiana Pacers. Paul George, mais uma vez sensacional. Placar final 105 a 84 para o Indiana Pacers. New Orleans Pelicans contra o Washington Wizards. John Wall com 24 pontos e 13 assistências e vitória do Wizards 105 a 91. Passamos para a Filadélfia contra o Miami Heat. Mais uma vitória do Miami, décima vitória consecutiva do Miami Heat, 125 a 102 em cima do Filadélfia. É hora de Cleveland Cavaliers contra o New York Knicks. LeBron James com 32 pontos, 10 assistências liderando os Cavaliers para a vitória de 111 a 104. Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. J. Michael Green com o seu recorde na carreira, 29 pontos e mais seis rebotes. Liderando o Memphis a vitória por 107 a 99. Passamos para a Milwaukee contra a Phoenix. Os Bucks ganharam do Suns por 137 a 112. Mais um grande jogo do Gênesis, a Tetonkumpo terminou com 30 pontos e 12 rebotes. Hora de irmos para a Denver contra o San Antonio Spurs, o time do Popovich. Mais uma vez, on fire, 121 a 97. Kawhi Leonard terminou com 19 pontos e seis rebotes. Mais uma vitória do San Antonio Spurs. Charlotte contra o Utah Jazz. Os Hornets perderam para o Jazz por 105 a 98. O Gordon Howard terminou com 33 pontos e oito rebotes. Sacramento Kings contra o Golden State Warriors. Tremont Green poderia ter empatado o jogo com uma cesta de três pontos e mandado a partida para mais uma prorrogação. Mas isso não aconteceu e os Kings venceram 109 a 106.